E aí rapaziada, Manovalta na área junto com a turma do Fit Dance Bolando a coreografia da nossa música, misturou Manovalta e Nel Santana, aguarde que vocês vão poder conferir aí o showzaço Fit Dance Showz mais felizes Fit Dance Eu não aguento, vamos, eu não aguento, bora Me chama pra beber, chama, que eu vou agora Eu não aguento, vamos, eu não aguento, bora Me chama pra beber, xiii, que eu vou agora Aqui tá bom demais, tá gostosinho Mistura a safona, o piseiro e o cavaquinho Aqui tá bom demais, tá gostosinho Mistura o piseiro, a safona e o cavaquinho É agora, chama Piseiro e swingão, piseiro e swingão A poeira subindo, ela se acenda até o chão Piseiro e swingão, piseiro e swingão É poeira subindo e elas vão até o chão Chão, chão, chão Até o chão É poeira subindo e elas vão até o chão Chão, chão, chão Chão, chão, chão É poeira subindo e elas já são até o chão É Mano Volta e Léo Santana Eu não aguento, vamos, eu não aguento, bora Me chama pra beber, que eu vou agora Eu não aguento, vamos, eu não aguento, bora Me chama pra beber, chama, que eu vou agora Aqui tá bom demais, tá gostosinho Mistura o piseiro, a safona e o cavaquinho Aqui tá bom demais, tá gostosinho Mistura a safona, o piseiro e o cavaquinho Aí Mano Volta, chama pra surir Piseiro e baguadão, piseiro e swingão É poeira subindo e elas já são até o chão Chão, chão, chão Chão, chão, chão É poeira subindo e elas já são até o chão Esse soninho, pai, não sai da cabeça, Mano Volta Valeu, tamo junto, mano É o Santana Eu não aguento, vamos, eu não aguento, bora Me chama pra beber, que eu vou agora Aqui tá bom demais, tá gostosinho Mistura a safona, o piseiro e o cavaquinho Aqui tá bom demais, tá gostosinho Mistura o piseiro, a safona e o cavaquinho É boa!